é só fazer da beleza quem fala mais bem vindos a mais um vídeo aqui no canal também que mais um vídeo dessa vez toque no protobus simulator e hoje a pedida do joão luiz sena estamos aqui com esse pbc com a skin aí de tapanã tapanã não sei como é que fala tranquilo da cidade de belém aqui e a gente vai tá fazendo a linha do corredor aqui a linha 4520 tranquilo passageiros da tom que esperando para gente entrar essa skin foi ele mesmo que fez outra deixa no link para baixar na descrição tranquilos que tá muito bem feita parabéns aí ao criador é top demais hein então vamos que vamos fazer a linha do corredor aqui deixa eu abrir para os passageiros entrar já tá com a quantidade boa de passageiros aqui e deixou mostrar mais aqui ó as portas na esquerda aqui é top demais vou esperar os passageiros entrar aqui então quem curte protobus já fortalece com likes ajuda demais na divulgação do canal beleza se é novo por aqui seja muito bem-vindo espero que que curte curta os vídeos pode deixar nos comentários próximo 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 a skin para mim tá gravando também beleza e é nós mano então deixa eu entrar aqui tá aí ó painel do do busão vou mostrar ele um pouco aqui com os passageiros aqui dentro ó cobrador fica bem no piso baixo aqui né e a tiazinha sentada aqui em cima ó top demais hein então vamos que vamos iniciar a nossa viagem deixa eu só ajeitar o banco um pouco aqui cadê ajuste de banco quero um pouco para a direita aí ah então vamos o busão já tá ligado né e a nossa não tá mais embora baseado a linha do corredor o vamos tá usando a porta da esquerda que é a primeira vez que eu tô fazendo essa linha primeira vez na linha do corredor, nunca fiz ela nem gravando nem jogando, então vamos fazer aqui pela primeira vez, lá na opção tá falando que ela demora em média uns, será que daqui deixa eu ver aqui, é aqui, ela demora em média de 30 a 45 minutos, eu não tô muito acostumado com essas linhas assim de corredor não, então se eu fazer algo errado aí, vocês falam o que que eu fiz no comentário e me corrija e fala o que que eu tinha que fazer, beleza? Não tô acostumado muito com essas linhas de corredor, só vamos mano, acredito que vai dar pra gente acelerar bem aqui, que a nossa via é só ônibus aqui, se tem gente querendo descer, hoje eu vou tentar ignorar esse passageiro, porque eu não vou andar 50km nessa via aqui não, velho, acho que eu tô comendo fácil, nossa, porta aberta, eita, nossa, ninguém viu, tem que esperar, né, galera, entrar, galera, entrar, tá, 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 então agradecer rapaziada aí que tá sempre comentando o vídeo, sempre deixando os likes, é bem importante também comentário pra gente trocar uma ideia, saber o que que vocês Acha suas opiniões Sobre os vídeos Nosso vídeo aí Tá batendo uma quantia de like Boa Eu agradeci a vocês e a nós Tamo junto mano Quase chegamos a 5k Se quiser Se quiser ajudar E o canal chegar a 5k mais rápido Manda esse vídeo pelo menos pra um amigo aí Que joga Proton Boost Pra ele conhecer o canal Um amigo que não conhece Eita Nossa Tem que ficar esperto aqui Então Ajuda Então manda o vídeo aí Se você puder manda o vídeo aí Pra pelo menos um amigo Que não conhece o canal Que joga Proton Boost A gente tá chegando a 5k aí Tranquilo E manda ele comentar aí Que veio por você Que posso tá mandando um salvo No próximo vídeo Pra vocês dois Tranquilo? Se você tá assistindo um vídeo aqui Com indicação de alguém Seja muito bem-vindo ao canal Espero que curte aí Os vídeos Ih, deixei morrer Vídeo novo Toda segunda Quarta e sexta Às 19h Então só vamos Então só vamos Ó, tem um busão Atrás da gente O dois Acho que é dois Vamos lá Tchau 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 E aí, meu motor, você não tá comendo mal não, meu pai devagar aí. Opa. O bom da entrada na esquerda aqui, eu não preciso ficar olhando o retrovisor lá. Talvez minha voz pode estar um pouco rouca, assim que eu acabei de acordar. Sempre gravo de manhã cedo. Você comprou a sua carteira na 25 de março? Vou tentar ignorar. Vocês que moram em algumas cidades que tem esse tipo de linha de corredor ou tem conhecimento, qual que é a velocidade máxima aí que os ônibus andam nesse corredor? Vocês que tem conhecimento aí dessas linhas. Comentei a velocidade que os ônibus, máxima que os ônibus podem andar nesse corredor. Se tiver algum, alguma coisa do tipo, né, de velocidade máxima. E aí, meu Deus. mais de 100 vídeos de protobus, não sei se a gente já chegou a 100 vídeos de protobus no canal, mas tem bastante vídeo, e esse é o primeiro que nessa linha, nunca ninguém tinha pedido para fazer, e eu também nem procurei fazer, então como o Luiz Sena aí pediu, estou fazendo aqui pela primeira vez, o bom dessas linhas é que a gente fica no meio do tráfego, melhor coisa, olha lá o outro fazendo a minha volta, ai um ponto aqui, ainda bem que o freio do bosão é bom, Obrigado motor, Deus te abençoe, Falou cara, e aí e aí e aí O motorista não está muito rápido, não? A linha até que é bem tranquila. Só reta, né? Algumas curvas básicas aí. O ônibus também é bem top. O som bem tranquilo de estar dirigindo, não é barulhento. O pessoal que reclama, viu? O ônibus. O ônibus. O ônibus. O ônibus. O ônibus. O ônibus. O rosto tá colado ali no retrovisão aí. Acho que é um outro BBC também. Cara, você comprou essa carteira, como pode trabalhar como motorista? Vamos lá. 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 aqui é do fps bom galera eu devo ter dado um corte no vídeo que teve uma parte que abaixou bastante o fps pra não ficar um vídeo muito ruim eu acabei cortando e aí motor, tudo bem? beleza aqui também está dando uma caída mas estamos chegando no terminal para onde que é a nossa parada? agora não sei, vou aqui mesmo deixa eu ver se eu acertei acertei beleza então chegamos abrir a porta para a galera descer então está aí então está aí galera descendo aqui chegamos no terminal beleza? viaje tranquilo aí primeira vez na linha até que eu curti tranquilo então está aí o link vai estar na descrição para baixar a skin para baixar o Proton Boost também curtir o vídeo fortalece o like se ajuda na divulgação do canal se é novo por aqui seja muito bem-vindo espero que curtam os vídeos até isso aí vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu, falou é nice fui